Olha onde nós estamos, privilégio, privilégio, vai ali dentro e deixa tudo Falou família né, família é isso, aqui ó, todo mundo, um se ajudando, um ajudando o outro Isso é família de verdade, a gente tem uma oportunidade, campo bom, bola boa A torcida, a gente não queria a torcida, a torcida tá aí, bora, vamos dar alegria pra eles, pros nossos familiares Vamos lutar até o final, até o final não tem bola perdida Onde tiver um deles tem três nossos, bora rapaziada, até hoje, deixa pra amanhã pra sempre, bora Obrigado